Olá, olá, Paz de Jesus para todos vocês. Então, meu amigo, meu amigo, você é do clube aí de pessoas que não gostam de arear alumínio? Eu sou. Mas depois que eu descobri essa misturinha aqui, olha, rápida e fácil, bem econômica, bem baratinha para fazer, eu e meus alumínios agora está tudo brilhando. Olha só, deixei um aqui sem arear, sujinho. Olha só. E essa outra forminha aqui, para vocês verem aí o resultado e a diferença aí, ó, dos brilhos. Que é esse produtinho sem botar força e super econômico. Então, vamos para a receitinha porque você vai gostar, com certeza. Aqui no abacinho você vai colocar metade de um tubo desse aqui de pasta. Esse aqui é 70 gramas. Tem que ser daquela pasta branca, aquele creme dental branco. Essa aqui é 70, a gente vai colocar aqui mais ou menos a metade, né? E vamos dar um pausazinho aqui, enquanto eu boto, que eu estou gravando. Aí, coloquei a metade. Agora, eu vou usar esse detergente aqui caseiro que eu faço, de limão. Mas você pode estar aí usando o detergente mesmo, desses que compram, que dá certo também. Vou colocar aqui 500 ml desse detergente. Ou você pode botar uma garrafinha da queda de 500. Vou medir aqui e volto já. Olha só, 500 ml do meu detergente caseiro que eu faço. E vamos mexer essa misturinha aqui agora, bem, para ficar bem misturado. Vou mexer e volto já. Olha só, eu até peguei um fuê, para desmanjar o creme dental mais rápido. Já está bem dissolvido aqui, bem homogêneo. Agora, vamos preparar a água. Aqui, você mediu os 500 ml de água que eu colocou aqui no recipiente. E você vai vir aqui agora, com uma colher de bicarbonato, ó, de sódio. E vai mexer, dissolver bem esse bicarbonato. Vou até bater com fuê aqui também, para andar mais rápido. Ok? Agora aqui, o detergente com o creme dental já está bem dissolvido. Você vem com a água com o bicarbonato e vai acrescentar aqui. A água em temperatura ambiente mesmo, viu gente? Não tem segredo de ser misturindo. Misturou, misturou aqui e está pronto. Para a gente estar dando brilho aí no nosso alumínio. Eu separei aqui isso, que é o que eu já lavei hoje, ó. Não está bonito. Olha a diferença desse aqui, que está guardado aí faz tempo sem uso. Bem encardidinho, né? Então, agora vamos fazer o test drive, para ver se realmente funciona. Porque, para mim, funcionou e eu estou amando. Porque eu tenho muita preguiça de arear alumínio. Então, vamos lá. Olha só, vamos pegar uma bucha que já está o produto. Vamos molhar essa bucha bem. Olha a forminha encardida. E vamos arear. Se você quiser colocar uma palha de aço, é mais rápido ainda, né? Eu vou passar só dar uma primeira descascada aqui com essa buchinha, para vocês verem que até mesmo com a bucha, já tem um efeito assim maravilhoso, né? Olha só. Olha só. Só com a bucha, você vê que já deu uma diferencial grande. E agora eu vou colocar a palha de aço, para ficar um brilho mais intenso. Olha só. Nem a bucha também, porque já está velha, né? Mas se for uma buchinha nova, é rapidinho. Vou dar um pausinho aqui e volto já. Olha só. Uma par de aço, irmão. No decorrer do tempo, você vai lavando, seus alumínios, você vai até se enxergar nele. De tanto que fica bom. Olha só. Está alto, né? Olha só. Lindo, né? Então é isso. Façam aí, vocês vão amar. E aí está o resultado, ó. Os alumínios, que estavam bem cardidos. Coloca o produto nas garrafinhas. Toda vez que for usar, dá uma chacoalhadinha assim, ó. Para misturar bem o creme dental, que ele vai para o fundo, né? Aí você... Aí para estar olhando aí, inox, panela de alumínio, tudo, gente. É maravilhoso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todas na paz de Jesus. Se chegou até aqui, não deu aquele joinha, não se inscreveu, faça isso agora. Se esse produto aí vai fazer... Se você tiver gostado, né? Faz aí que você vai gostar. Com certeza, tenho certeza. Fiquem todas na paz.